Bom, e com muita alegria e entusiasmo a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan. E como vocês já sabem, distribuído, o programa é distribuído, tanto na Jovem Pan News como no YouTube, em toda a rede de rádio do Grupo Jovem Pan, a gente está falando de uma distribuição importante. E, aliás, vale mencionar que a Jovem Pan News, quero só dar esse reforço, tem crescido e tem crescido muito. Está lá no topo, buscando seus passos, buscando seus resultados. Ó, parabéns ao nosso Tutim, a todo o time da Jovem Pan News, porque realmente os resultados têm sido muito impressionantes. E isso porque a televisão não completou nem um ano. Mas, muito bem, hoje, no nosso Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber o Marcelo Bronze. Marcelo Bronze é diretor de marketing da Danone Brasil, uma pessoa com uma experiência muito larga, trabalhou em empresas como a Mondelez, empresas como a Nestlé, enfim, experiência bastante profunda no varejo e tem ideias muito, muito inovadoras, disruptivas, que no final do dia têm a ver com o nosso programa, com o nosso Liderança e Inovação, cujo propósito, você já sabe, é inspirar, né? Você que é universitário, empresário, executivo, publicitário, enfim. No final do dia, a ideia aqui é fazer uma boa troca com os nossos convidados para a gente poder inspirar as pessoas. Bronze, grande prazer em te receber aqui no Grupo Jovem Pan. Privilégio, uma honra a gente estar junto aqui. Prazer todo meu, Calainho. Acho que depois de alguns meses de negociação de agenda... Fiquei tentando, né? Fiquei tentando... Pra lá, pra cá, o carainho, foi uma negociação... É verdade. Mas estou aqui com muito prazer, energia, é uma baita honra estar aqui com você. Que bom. Obrigado. Cara, bronze, é uma prática aqui, você que nos assiste sempre sabe, é uma prática que o nosso entrevistado, o nosso convidado, o nosso parceiro sempre comece aqui o nosso Liderança e Inovação contando a respeito da sua trajetória, né? Você tem hoje uma posição muito importante numa companhia de um tamanho impressionante, mais de 100 mil funcionários, 25 bilhões de euros de faturamento para efeito global. Mas eu queria que então você contasse, desde o momento que você está lá na universidade, enfim, desde esse momento até hoje, conta um pouquinho da nossa trajetória, sobretudo para esperar quem nos assiste. Que bacana. Obrigado, Calainho. Bom, eu sou publicitário, na verdade por formação, depois fiz até... Somos, somos. Somos publicitários. Depois até fiz pós-graduação em administração, passei por algumas certificações importantes também. E aí, esse ano eu completo 20 anos de carreira. Então, voa, né? O tempo vai passando. E eu lembro ainda dos primeiros estágios de algumas companhias. E eu sempre quis trabalhar, sou apaixonado por comida e bebida, né? Mas quando você se forma, você vai estagiar numa agência ou não? Comecei sempre em empresa, Calainho. Ah, sempre em empresa. Eu olhei ali os dois mundos, né? As duas voltas de publicidade. Quero ser agência, quero ser cliente. Sempre quis ser cliente. Os dois lados da mesa, né? Os dois lados da mesa. Eu queria ser cliente porque eu queria impactar as pessoas em escala com o meu trabalho. Então, a partir disso, eu fiz alguns estágios. Meu último estágio foi na Nestlé. Então, eu queria trabalhar alimentos e bebidas. Queria trabalhar com marcas grandes. E aí, meu primeiro bloco de carreira se resume em mais ou menos 15 anos. Entre Nestlé, Mondelez e Mars. Então, trabalhei com achocolatado, chocolate, alimento para pets. Passei por marcas bem importantes como Nescau, Lacta, Pedigree, Whiskas. Nescau é produto icônico. Icônico, super icônico. Então, tive grandes oportunidades ali. E aí, eu resolvi mudar um pouco de setor, que foi onde eu te conheci. É verdade. Fui para gastronomia. Então, em bares e restaurantes. Trabalhei aqui com um grupo mais conhecido em São Paulo, chama Companhia Tradicional de Comércio. Tem uns grandes bares e restaurantes aqui da cidade. Como Brás, Pirajá. Brás, Pirajá, Astor, Lanchonete da Cidade. Então, fiquei por lá um ano e meio. Foi uma experiência sensacional. E esses dois blocos... E, se você me permite... Claro. Eu gosto sempre de observar. E essa mudança, nesse momento, deve ter sido muito rica para você. Muito. Você saiu de um determinado perfil, saiu de uma determinada zona de conforto, para, inclusive, conhecer o outro lado, ou um outro lado, na verdade. Ou seja, eu particularmente, você sabe, eu particularmente acredito nessas saídas, ainda que dure algum tempo, mas nessas saídas de zonas de conforto. Porque isso te dá enriquecimento, isso te alimenta de conhecimento, que até então você não tinha. Imagino que tenha sido uma experiência importante. Foi incrível. Foi incrível, Calainho. Eu saí de uma zona de conforto mesmo, né? Eu estava sempre em grandes empresas multinacionais, estratégias e processos super organizados. E, do dia para a noite, literalmente, eu tinha 400 pessoas trabalhando comigo, de garçom, a chefe de cozinha, diretor de operações. Então, decidindo... Põe sair da zona de conforto. Qual é a próxima carta de coquetéis do Subastro, um dos melhores bares do mundo? Você fala, cara, vamos discutir, né? Então, foi uma experiência gerencial muito interessante, de liderança muito interessante. Então, eu comodei a humanidade de negócio por lá, passei a pandemia ali. E aí, essas duas experiências, acho que esses dois grandes blocos, né? Experiência nessas três grandes companhias, mais essa experiência em gastronomia, me credenciaram para ser convidado para assumir essa posição de diretoria de marketing na Danone. Isso há quase dois anos atrás. Então, a Danone me ligou, falou, ó, Marcelo, a gente está reestruturando um pouco aqui a área. Você quer comandar a nossa unidade de negócio aqui de iogurtes, que hoje é 60% do faturamento da companhia no Brasil. Então, eu recebi esse convite, me credenciou para lá. E aí, toda essa experiência acumulada hoje me dá essa possibilidade de estar na Danone há quase dois anos. Então, liderando marcas icônicas como Activia, Danone, Danoninho, Danet. Daqui a pouco a gente vai entrar em tudo. Ah, vamos falar sobre isso. O Danoninho vale por um bifinho. Já, já, a gente vai falar sobre isso aqui. Faz parte da minha vida. É um baita prazer. É um grupo sério. Acho que na Danone eu consigo ter flexibilidade para inovação, tomada de decisão muito rápida, autonomia local, que é muito importante. A Danone entende que os países são importantes. Então, é uma companhia realmente muito diferenciada. diferenciada, que olha para o lucro, olha para as pessoas, olha para a sociedade. Então, tem um cuidado também muito amplo e me encantou. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você estava comentando, né, Bronze, aí pouco antes do início da nossa conversa. Quer dizer, a Danone é uma companhia fundada por um grego na Espanha, que depois, enfim, o filho vai para a França. Uma companhia centenária. Conta um pouquinho aqui para todo mundo que nos assiste no Liderança e Inovação. Essa história é uma história muito rica. Eu não conhecia. Fiquei encantado. Lá de trás, lá de 1919. 1919. É uma história de empreendedorismo e de paixão, tanto por uma família, quanto pela saúde, né, Calaim? O que acontece é, aquilo que eu estava te contando, iogurte, na prática, existe no mundo há 7 mil anos, né? Tem relatos de leites fermentados, inconsistências diferentes, enfim. Esse grego, que é o Isaac Carrasso, ele se muda para a Espanha e aí o desenvolvimento de iogurtes e esses leites já eram bem consolidados na Rússia, na Europa mais oriental. Ele se muda para a Espanha na Ásia. Na Ásia. Na 1915. Começo do século XX, ele se muda para a Espanha e aí ele percebe duas oportunidades. Uma oportunidade, que é a principal que ele enxerga, é sobre saúde. Ele vê que as crianças catalãs e espanholas têm uma deficiência da saúde intestinal muito grande. Percebe que as crianças têm uma oportunidade ali de desenvolvimento de saúde e ele enxerga que o Instituto Pasteur, lá na França, está estudando fermentação láctea, novos fermentos, novas bactérias. Esse é o típico empreendedor, né? É o típico empreendedor, ele conecta os pontos. É, ele está olhando o que eu chamo de visão esférica. Visão esférica. Olha de todos os lados o que está acontecendo e tal, para no final do dia unir determinados pontos e construir algo icônico. Foi impressionante. Aí ele olhou e falou, pô, aqui na Europa Ocidental não tem iogurte. Tem o estudo de fermento. Desenvolvimento, tem essa necessidade aqui da saúde das crianças locais. Olha para o filho dele que chama Daniel, que o apelido em espanhol e em catalão é Denon. Então ele junta tudo isso e faz o primeiro iogurte de fato industrial, escala industrial, começa a produzir em escala industrial, vendido em pote de cerâmica em farmácia dentro de Barcelona. Então ele começa a progredir esse hábito, então surge como uma solução muito focada em saúde e nutrição, focada nas crianças também. Então ele conecta todos esses pontos e começa a jornada da Danone ali. E aí é uma jornada que não parou nos últimos 100 anos. É curioso, se você me permite, quer dizer, alimentação funcional no início do século 20. No século 20. Foi pensado já assim. Olha a visão. A visão que ele já teve ali. Então o filho dele, o Daniel, depois pega essa mesma ideia e começa a fazer a expansão global da marca Danone. Então ele leva de volta para a França e aí sim a companhia se estabelece na França. Se é uma companhia hoje conhecida por ser francesa, negocia ações na França. Então ele leva de volta para lá e faz expansão na Europa Ocidental inteira. Leva para os Estados Unidos como o Danone também. E aí tirou o E ali, adaptou a marca e expandiu para os Estados Unidos. Expande para a América Latina e chega no Brasil em 1970. Então dali surgiu desse olhar de um pai preocupado com a saúde das crianças locais, preocupado com o seu filho, que entendeu em site de negócio. Ele pega esse poder empreendedor e funda hoje uma das maiores companhias de alimentos e bebidas do mundo. A gente comentava também, né? Enfim, claro, você que nos assiste não estava, mas a gente conversava. Eu sou de 1966 e em 1970 a companhia chegou. Tinha quatro anos, enfim. Mas quatro, cinco anos você começa a entender, começa a lembrar inclusive das coisas. Danone faz parte absolutamente da minha vida. Como eu tenho certeza faz parte da tua e de boa parte dos brasileiros. Mas antes da gente falar disso, vocês têm um conceito já lançado há algum tempo, não é de ontem, que é o One Planet, One Health. O que é exatamente isso? Isso é um pensamento da companhia? Isso é a alma da companhia? É a alma da companhia. É o nosso grande propósito, Calainho. Então, a gente olha, um planeta e uma saúde veio dessa visão de que só existe um planeta e que na prática a gente tem que cuidar tanto da saúde das pessoas quanto desse nosso planeta. A Danone, como eu estava te contando também, em 1972, o nosso então presidente, Cantuã Ribu, ele já faz uma declaração em Marsella, num congresso, de que as empresas deveriam olhar tanto para o lucro quanto para o seu impacto social. Em 1972, falando em ESG, que hoje virou o tema. Hoje virou o tema, é quente na agenda de todas as companhias. Então, a Danone, ao longo de todos os seus anos de desenvolvimento global, de entrada em outros países, de desenvolvimento de marcas, sempre olhou para isso, Calainho. Sempre olhou para isso. Então, em 2014, o nosso CEO anterior, que é o Manoel Faber, ele junta isso nessa visão, nesse propósito que é muito claro. Para que a gente influencie as pessoas e a cadeia inteira de parceiros, de fornecedores, o ecossistema inteiro, e que a Danone esteja lá, não no centro do ecossistema, comandando, protegendo o mercado, mas orquestrando para que, de fato, a gente faça o melhor, não só... Não quero ser só a melhor empresa do mundo, mas para o mundo. Então, que a gente consiga trazer tudo isso para a sociedade, devolver para o planeta, cuidar do impacto ambiental. Então, a Danone hoje tem um olhar muito holístico. A gente tem que piar as metas claríssimas. A gente tem certificação de empresa B. Inclusive, ano passado, a gente conseguiu aqui no Brasil. Foi a primeira grande empresa de alimentos e bebidas que conseguiu a certificação B, que é um órgão independente, que olha, de fato, faz uma auditoria precisa, e determina, te dá a certificação, se você se comporta como uma empresa sustentável, em todos os aspectos. Então, isso sempre teve o nosso DNA, o DNA empreendedor. Isso desde sempre. Desde sempre, o DNA empreendedor, o DNA de cuidado, de alimentação, de saúde, de levar saúde, através de alimentos para o maior número possível de pessoas, sempre teve o nosso DNA. E, bronze, é curioso, porque agora realmente o tema chegou na pauta, e que bom que chegou na pauta e chegou para valer. Mas se você parar para pensar, é um baita do bom senso. Porque, primeiro, o planeta é finito, então você tem que se preocupar com o ambiente do planeta, porque ele não é infinito. Os recursos estão aí. Os recursos estão aí e eles podem se findar. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, um ambiente socialmente saudável, socialmente saudável, ele, no final do dia, vai redundar em resultados para a própria companhia, evidentemente. Você tem um ambiente mais feliz, um ambiente mais rico, no sentido abrangente dessa palavra. E aí você tem uma sociedade, portanto, mais próspera. Mais próspera. Então, quer dizer, vocês estão nisso tem... Desde sempre. Cinco décadas, no mínimo. No mínimo. E desde a fundação. Você pensa nessa causa que o Isaac olhou e começou a desenvolver um produto ali para melhorar a saúde das crianças. É uma causa muito nobre, né, Calainho? A gente surge de uma causa, de uma necessidade da comunidade e se desenvolve assim. Tanto que as pessoas acreditam que a Danone é brasileira. E pensam, né? Como a Danone é um grupo gigante francês. Você fala Danone, Danoninho, Danet. Mas esse é o pensamento de comunidade. De comunidade. Então, assim, o brasileiro viveu, né? E ainda vive as marcas da Danone com muito carinho, né? Faz parte da vida de todo mundo, né, Calainho? Então, pensa nas marcas que a gente tem. Como a gente se relaciona com a comunidade. Mesmo o último grande lançamento que a gente fez há três anos atrás, que foi o Iopro, nasceu com a comunidade. A gente foi entender, de fato, como é que era essa necessidade dos amadores, né? Dos que a gente chama de Proams. Que são aqueles atletas amadores quase profissionais, né? Que não são atletas profissionais, mas se dedicam muito ao esporte. A gente foi entendendo a necessidade de carga proteica desses caras. Desenvolver um produto para eles saudável, gostoso. E hoje em dia a gente tem uma conexão tão grande com essa comunidade que parece que a marca não é da Danone. A marca é de verdade das pessoas. No fundo, é um produto compartilhado, colaborativo, produzido em comunhão, né? Em comunicação, em inovação. Então, a gente vai desenvolver um novo produto, a gente volta para a comunidade, entende, interage, acerta. Mas envolve algo que realmente não é da porta para dentro, da porta de dentro para fora, né, Calainho? Ah, eu tenho aqui uma ideia e toma essa ideia, mercado. É, a empresa no pedestal, não. Não é. É no mesmo nível, junto com a comunidade. Interagindo. Eu até tenho evitado usar o termo consumidor, Calainho, porque no final a gente está falando de pessoas, né? A gente precisa servir as pessoas. Vamos servir as pessoas. É. Como companhia, como comunidade. A gente tem um projeto brilhante que se chama Quiteiras, que hoje 6 mil homens e mulheres vendem nossos produtos porta a porta. Quiteiras. Quiteiras. São 6 mil que dependem dessa renda, então a gente estabeleceu micro distribuidores em quatro estados do Brasil. Esse mais ou menos é o modelo vai Avon. É o modelo Avon. Distribuidores individuais. Distribuidores individuais, venda direta. Que tem um alto social gigantesco. Tem um alto social gigantesco. Gigantesco, né? Então elas pegam, a gente chama de Quiteiras porque a gente faz kits dos nossos produtos, elas vendem nas suas comunidades, garantem renda para suas famílias e ano passado a gente fechou com 6 mil quiteiras e 180 mil pessoas impactadas por esse projeto. Espetacular, Brasil. Então, a da noite no Brasil tem 4 mil e 500 colaboradores. Só em quiteiras, homens e mulheres ali trabalhando, a gente tem 6 mil. Então a gente quase duplica a nossa força de impacto e traz um impacto social e local muito importante. Então é um dos grandes projetos que a gente se orgulha também que combinam muito disso que a gente está falando. É lógico, né? Porque você tem uma visão social, né? Evidentemente. Você comentou sobre a questão dessa classificação B que vocês obtiveram. Vocês são listados na Bolsa de País, que é a Euronext Paris. E recentemente, em 2020, se eu não me engano, vocês definiram nove grandes objetivos até 2030. Conta um pouquinho desse ambiente, desse pensamento. O pensamento, eu acho que começa com isso, que eu estou dizendo. O que o planeta precisa, o que a comunidade precisa e como é que eu me alinho a isso e não qual é o meu objetivo financeiro e eu quero crescer por crescer. Também até está lá, né? Também as testes estão lá. É uma combinação, uma combinação, né, Kalain? Porque no final é um ciclo virpuloso. Então eu preciso mover a roda e trazer lucro para a companhia, resultados para a companhia para devolver para a sociedade e para o planeta. Então começa com esse pensamento, começa com essa visão, com esse propósito de One Planet One Health em 2014 e a gente assume nove objetivos compartilhados com a sociedade. Empresa orientada à missão, né? Que essa é a denominação. A gente assume esse compromisso social e com os nossos acionistas. A gente assume esse compromisso linkado aos objetivos globais da ONU. Então se desenvolver e direcionar a companhia com vários compromissos de redução de material de embalagem, redução de emissão de carbono, tratamento de água, inerdação sustentável. QPIs, né? Compromissos efetivos e tangíveis. Não, super sérios e com data, com prazo para a gente, de fato, ter uma companhia próspera pensando nos próximos 100 anos, né, Kalainho? A gente não está pensando no fechamento desse trimestre. Como é que eu faço aqui um lucro melhor? Que impacto a Danone vai ter em 2050, em 2100 na sociedade. Então ela desenhou esses objetivos, fez uma, acordou isso, né, um compromisso com a sociedade e então a gente segue QPIs muito sério. Então na hora que eu estou desenvolvendo um produto, não importa a marca, eu tenho que pensar em qual impacto ele vai ter em relação a esses nove objetivos globais. Então eu tenho que pensar que compromisso assumir ali. É, você passou a ter um guideline que tem um propósito para desenvolver um produto. Acima de tudo, essas premissas têm que ser seguidas. E as certificações vêm como um reconhecimento desse trabalho. Aí são fruto disso, né? Então o Bicorp, por exemplo... Consequência. Ah, então a certificação B, por exemplo, que vem desse órgão independente, que certifica as companhias que são sustentáveis, né? O B, que pouca gente sabe, é de benefício. Então assim, que benefício você traz para o mundo, para a sociedade? Ou benefícios, vai, porque é uma sigla internacional. Então que tipo de benefício você traz para a sociedade, para os seus colaboradores, para o planeta, para o mundo, para a sua cadeia inteira de suprimentos? Então a gente teve a certificação aqui no Brasil no ano passado. Hoje é a maior empresa de alimentos e bebidas que está lá. Então tem 200, mais ou menos, empresas que são certificadas aqui no Brasil, em B. 50 já por cento das nossas operações no mundo, no país, os países já são certificados em B. E a nossa meta é que até 2030, 100% já sejam certificadas. Já sejam certificadas. Olha, eu queria observar aqui, você que nos assiste sempre, que eu estou convicto, e esse depoimento do nosso bronze, relatando aqui as práticas, o pensamento, o DNA da Danone, eu estou convicto que as empresas que prosperarão nos próximos 10, 15, 20 anos, são empresas com esse pensamento. A dúvida é nenhuma. Aquelas empresas que ficarem apenas orientadas a resultados econômicos, certamente vão ficar pelo caminho sob vários aspectos. Sob o ponto de vista de posicionamento, sob o ponto de vista das pessoas quererem ou não quererem trabalhar nessa companhia, sob o ponto de vista do consumidor, sob o ponto de vista das vendas, enfim, sem nenhuma dúvida, o caminho das empresas prósperas é esse o caminho da Danone. Vamos seguir, bronze, vamos seguir. Eu tenho que falar porque não dá para não falar, né? Danoninho faz parte da minha... Aliás, Danone, Augusto Danone, lá de trás, eu era apaixonado, sou ainda, né? Pelo sabor de morango, mas Danoninho é um case no Brasil. Eu considero esse slogan, né? Danoninho vale por um bifinho. Talvez um dos cinco mais importantes slogans, né? Que o Brasil já tenha produzido, como o primeiro sutiã a gente não esquece, como não é uma brastempe e por aí vai. Conta pra gente como é que foi isso, o que está por trás disso, como é que é a sua história? É, a história de Danoninho, a Danone chega aqui no Brasil em 70, a Danoninho é lançada em 73, então no que vem completa 50 anos já de Brasil. Opa, em 2023. Imagino que vocês estão pensando em alguma coisa icônica. Grandes ativações, grandes ativações, é uma das nossas marcas mais queridas, né? É o famoso love brand. É o famoso love brand, então assim, é uma marca icônica, todo mundo ama, todo mundo valoriza, entende o papel que teve na infância e Danoninho sempre esteve relacionado, sempre olhou para esse aspecto de saúde e nutrição para as crianças sobre crescimento físico. Então, o vale por bifinho, que a gente usou ali na década de 80. Isso é o que? Anos 80, né? Anos 80, anos 80 e 90, Danone construiu grandes marcas, né, Calainho? Danoninho, Danet, Danap. Então, começou a construir para lá e a gente, Danoninho, vem desse histórico, o que a gente tentava comunicar naquela época, o que a gente comunica hoje por uma campanha que chama Quero Ser Gigante, é que as crianças, a gente quer suportar o crescimento físico e emocional das crianças. Então, hoje a gente tem nas nossas produtos Danoninho, cálcio e vitamina D para suportar esse crescimento físico e a gente convida as crianças, incentiva as crianças a crescerem emocionalmente. Ano passado, a gente fez uma grande parceria no meio da pandemia, né, Calainho? A gente estava pensando nas campanhas, envolvimento, nesse impacto. Essa visão é absolutamente fundamental, Tudo bem o crescimento físico, mas sem cabeça, sem crescimento emocional não funciona. E o emocional. Então, a gente está no meio da pandemia pensando numa campanha, a gente sentou com o Bruno Galeaço e a Giovanna Eubank e os filhos dele, né, eles são uma graça, família linda. E aí tem a Tite, o Bless. Então, a gente sentou com eles e desenvolveu uma campanha, né, que evoluiu a ideia de que era o Ser Gigante de crescimento físico para crescimento emocional. Desenvolveu uma animação, quase um curta, deles contando uma história super inspiradora de um irmão mais novo que aprende com a irmã mais velha e as atitudes que ele tem que tomar ali em relação à sua casa, como é que ele pode ser uma criança melhor. E aí, no final desse vídeo, a gente convidou as crianças brasileiras a mandarem desenhos para a gente sobre a sua expectativa de mundo, o que elas poderiam aprender, enfim. Para cada desenho que a gente recebeu, eu te dou uma cesta básica junto com a Cufa, Calaino. Sensacional. Então, a gente sentou com a Central Única das Favelas e trouxe esse desenvolvimento. A criança de casa, né, porque no meio da pandemia a gente não podia fazer uma promoção. Lógico. Mande para cá, para lá. A criança de casa poderia pegar um desenho, fazer qualquer desenho, tirar uma foto, mandar para a gente, a gente se comprometeu e deu uma cesta básica para cada desenho recebido. Então, o impacto para essas crianças brasileiras foi incrível no ano passado. A gente teve 350 milhões de impactos como campanha. Foi, assim, Você sabe, Bronze, que uma das coisas que eu tenho conversado e conversado bastante aqui no Liderança e Inovação é justamente também a percepção das companhias que marketing barra ações publicitárias, barra ações de engajamento, experiência, etc., podem também ser educativas. Elas podem e devem, evidentemente, buscar posicionar os produtos, buscar resultados de venda, sem nenhuma dúvida. Mas eu entendo também que o executivo, o profissional de marketing, como você, isso que você está contando, ele também tem, deveria pelo menos ter, nem todos têm, mas estou aqui provocando, também deveria ter sempre essa preocupação, porque um espaço num veículo, uma TV de grande audiência, um espaço em internet, no Facebook, enfim, não importa, é um espaço que alcança muita gente. Então, se as companhias começarem a se preocupar também, além de, de novo, o resultado econômico da venda, etc., mas também usar a força de marketing para, ou do marketing para educar, você tem aí, obviamente, um caminho muito rico. Você acredita nisso, Bruno? Tem, super, Calainho. E tem esse impacto social, tem um, acho que as marcas hoje, principalmente nos últimos 10 anos, eu acho que tem um pensamento muito diferente, de que as marcas não são das empresas, são das pessoas, e a gente precisa servir as pessoas, ou com uma experiência, ou com uma inspiração, ou com um produto muito bom, levando uma mensagem. Então, as marcas, elas transcendem um pouco o papel do produto, principalmente bens de consumo, acho que a gente sempre, historicamente, teve uma visão muito produteira, né, Calainho? Assim, ah, meu produto, eu vou lançar, eu vou inovar, tá aqui um novo sabor, e olha que consumidor. Acho que de 10 anos para cá, o mercado começou a entender, de fato, que o poder está na mão das pessoas, que as pessoas entendem as marcas, entendem os produtos, interagem com eles, e que a gente precisa servir. É o famoso consumidor no centro do negócio. É o consumidor no centro. Não ele meramente o consumidor. Ele não é, né? Então, a gente pensa para o consumidor. Então, não importa se eu vou fazer uma campanha focada para ensinar crianças a serem gigantes emocionalmente, e o Pro, por exemplo, né, Calainho? A gente lançou há 3 anos atrás, junto com essa comunidade que eu estava comentando aqui, e aí, quando veio a pandemia, as academias fecham, a gente tem uma crise gigantesca, econômica, e os profissionais de educação física que estão ali, né, trabalhando nesses ambientes, muitos ficam sem empregos. O que a gente fez? A gente parou nosso YouTube, parou toda a programação de marca, vou construir um manifesto, um filme, a gente parou nosso YouTube e transformou nosso YouTube de Opro numa academia 24 horas. Contratou 600 desses profissionais de educação física e de saúde, e eles entraram ali produzindo seus conteúdos e dando aulas de graça para as pessoas que estavam em casa sem fazer nada. Se conectavam no YouTube da companhia, tá tudo certo. Entra ali, YouTube, Opro, academia 24 horas, você tinha um conteúdo de altíssima qualidade produzido pela comunidade, a gente influenciou e de fato contratou esses 600 profissionais, então deu emprego, devolveu renda, e trouxe um conteúdo incrível para a marca, de impacto, para todo mundo que estava em casa, cara, sem fazer nada, sem referência, sem poder sair, sem poder ir à academia, naquela época, das lives, que a gente acompanhava. Várias. Várias. Você tinha uma live ali, olha, hoje é o treino aeróbico tal, live tal, com o professor Calainho, que estava aqui, perdeu o emprego para uma academia fechada, e aí tem uma renda, então a gente conseguiu, a gente traz esses projetos cada vez mais vivos na nossa pauta, Calainho. Não dá mais para trazer algo da porta de dentro, da porta de dentro para acompanhar para fora, empurrar um produto e pensar só nisso. A gente tem que servir a comunidade, o país, a sociedade inteira e o meio ambiente. Então essa é a nossa grande propósito. A gente está aí, quer dizer, tudo indica que a gente vai chegar em algum momento ao final dessa pandemia, né, Bruno? Tomara. período tomara, né? Tomara. Eu acho que em algum momento certamente a gente vai sair disso, né? Muito bem. É claro que no período que você vai para Danone, você essencialmente chegou no período da pandemia, mas eu queria entender a perspectiva da companhia e o teu pensamento sobre marketing de experiência, engajamento. Você considera isso, do ponto de vista do marketing, muito contemporâneo, um pilar essencial, uma vertical essencial? É, é um pilar essencial, é um pilar essencial, Calainho, porque as pessoas, elas esperam isso das marcas hoje. Sem dúvida. Se a gente se concentrar em vender mais potes de iogurte, mais garrafas de iogurte, mais garrafas de água, a gente não vai cumprir o nosso papel. Claro. Então as pessoas precisam ter uma experiência com a marca muito holística, né? E aí isso foi interessante porque daquele meu segundo bloco de carreira no segmento de gastronomia, de hospitalidade... Isso te deu essa experiência. Eu trouxe muito essa experiência de como é que a gente encanta o cliente, como é que a gente pode ser uma marca muito mais de estilo de vida do que de produto. Sem dúvida. E aí o consumo vira por consequência. O consumo vira por consequência. Então hoje as pessoas, o que chove de pedido lá no saque pra gente me patrocine ou pró, me patrocine ou pró... É impressionante porque as pessoas viram fãs da marca porque vivem uma experiência atrilada a uma necessidade muito real. Então parte a necessidade real e desenvolve a experiência de engajamento. Pra mim hoje é não pensar marketing dessa forma. É não pensar marketing. É não pensar em marketing. Bronze, esse papo aqui estenderia-se por muitas e muitas muitas horas, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente tá chegando ao fim. E aqui no Liderança e Inovação, você já sabe, aqui no Grupo Jovem Pan, enfim, né? Jovem Pan News, Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan em toda rede de rádios, enfim. A gente sempre faz três perguntas, perguntas breves com respostas velozes, né? Que são as seguintes. Primeiro, pra você, Marcelo Bronze, o que é ser um líder em 2022? Um líder em 2022 é cuidar genuinamente do meu time, como o meu time quer ser cuidado, Calainho. Então, ter um impacto primeiro nas pessoas, depois no negócio e aí isso tudo combinado, de fato, destravando a energia necessária pra viver nesses tempos tão incertos. Maravilha. Pra você, Bronze, inovar significa? Inovar e desafiar o status quo 24 por 7. Adoro o total, porque o meu pensamento é esse. Eu adoro, Calainho. É a obsessão. É a obsessão por melhoria contínua, por quebrar paradigmas. Por reinvenção. Por reinvenção, por pensar em novos modelos e além. Isso pra mim é o que me motiva também muito a sair da cama todo dia. Vamos pensar a longo prazo, Marcelo Bronze. Quais são os seus objetivos a longo prazo ou o seu principal objetivo a longo prazo? É continuar tendo impacto, escala, nas pessoas, na sociedade, as pessoas ao meu redor, entregando coisas memoráveis, deixando um legado incrível pra sociedade, pras marcas, pros negócios. Então, eu tenho grandes ambições, assim, Calainho, de seguir crescendo, seguir impactando, movendo as pessoas, né? E trazendo toda essa história construída pra ser um cara que seja lembrado. Olha, a gente acabou de assistir aqui, na minha visão, uma aula, mas de alma, do que de fato é ser ESG de forma verdadeira e genuína. Eu repito, né? As empresas que de fato desejam ser prósperas, definitivamente tem que começar a caminhar nesse viés. Bronze, um privilégio, um prazer essa conversa aqui. Vamos te convidar outras vezes com absoluta certeza pra gente seguir conversando. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui pro nosso Liderança e Inovação. Um baita prazer, Calainho, pra você, pra mim, na verdade, ter esse convite, essa possibilidade de estar aqui conversando com você. Uma honra, um prazer, espero que a audiência tenha gostado, que tenha sido um bom conteúdo, seja útil pra algumas pessoas. E tô à disposição de você, da audiência, bater papo, conversar, evoluir junto. É isso que a gente precisa. Obrigado. Obrigado.